Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, bora pra mais um vídeo, deixa eu virar aqui ó Galera, e eu vou falar pra vocês, eu vou fazer um vídeo mais difícil Só que aí ó, tá difícil aqui, tá difícil Eu tô com essa Meriva aqui, uma 2010, beleza galera? Você manobra ela, ó, diz o cliente já faz 3 anos que tá com esse barulho aí, já levou E não conseguiu achar aí o problema do estralo Galera, veio aqui também, já desmontei, montei E o barulho tá aí, o barulho tá aí, você não acha fogo, você não... Meu, que coisa de doido, né? Então eu vou ir com vocês aí, vocês vão acompanhar eu, o diagnóstico, né? Eu vou fazer o diagnóstico dessa suspensão com a utilização do transdutor, né? A gente vai colocar o transdutor nela e a gente vai ver se a gente consegue pegar esse barulho Eu suspeito de um... De uma peça aí, né? No carro e através desse transdutor a gente vai ver se a gente consegue matar essa charada aí E se matar essa charada, você que tá do outro lado vai gostar do brinqueirinho que a gente vai usar aí, tá? A gente vai usar o osciloscópio Tá suspensão, Fabiano? Ah, eu só quero ver, hein? Acompanha aí Ó galera, aqui a meriva, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, tá? Eu peguei o transdutor lá, vamos ver se eu consigo pegar aqui pra mostrar pra vocês, ó Onde ele tá lá, ó Tá vendo lá? Então ele tá ali, né? O fio Aí E aqui dentro a gente tá com o osciloscópio ligado Vamos variar lá no osciloscópio Ó o verdão Quer ver? Vamos lá Já Vamos lá, a gente vai fazer Deixa eu ajeitar certinho que eu já volto Vamos voltar de ré de novo Ó, ó Perceberam lá a amplitude que deu? Pra mim tá nesse rolamento Galera, aqui eu posso andar com o transdutor ligado Eu tô na rua aqui andando, né? Mas eu posso andar com ele lá que ele tem uma pegada bacana, tá? Ou seja, né? A gente, eu tô fazendo essas voltas que eu dou É... Teve pontos, né? Que ele travou Estralou mais do que a amplitude sinal que vocês viram aí Com o transdutor que tá ligado lá Que tá apoiado lá na roda, né? Então aponta pra mim que o estralo maior veio lá do cubo Então, na minha opinião, é a... É pra ser o rolamento Porque já foi feito de tudo e não acho defeito Então, na minha opinião, a gente vai sacar esses rolamentos fora E vocês vão acompanhar comigo Mas o que vocês acham aí bacana Pra pegar barulho Hoje usando o osciloscópio Olha onde a gente tamo aí na linha de diagnóstico Beleza, galera? Então acho que eu vou voltar agora Já com ele no cavalete, pá, desmontando Deixa eu voltar pra ocidente devagarzinho Pra não perder meu transdutor lá, né? Beleza, galera? Olha a porta Aqui é o rolamento da Meriva, tá? Mas nós fizemos o diagnóstico lá Que ele tava dando um estralo Que a gente usou os transdutores Ó Dá uma olhada aqui, ó Se você observar o rolamento aí, ó Tá vendo o alojamento dele, ó? Isso é um forte sintoma, tá? Ó Como que ele tá aí Que esse rolamento tá correndo dentro da... Do seu alojamento, né? Aí aqui, ó A manga, ó Você vê que não tem atrito, ó Você vê não Tem umas partes brilhando Outra parte enferrujada Né? Ó Tá vendo aí, ó? Isso aqui é um forte sintoma, né? De característica Que esse rolamento aqui não tá... E quando eu fui tirar ele Não tinha uma pressão boa, não É... Então aí, ó Eu não sei Qual que é a marca dele Não aparece aqui Bom, mãe Independente de... Tamo aqui pra falar mal de marca nenhuma, né? Tamo aqui pra... Resolver problemas e soluções Agora você imagina, galera Que perereco, olha lá, ó Ó Dá uma olhada lá, galera, ó Pegou aí, que legal Então o que que eu vou fazer aqui, galera? Galera, aqui também, ó Vou mostrar pra vocês uma ferramentinha top Não repara na bagunça, hein? Ó, pra você sacar aqui, ó Você vem virando aqui, né? Ó E ela vem puxando aí Ó Aqui, ó Você puxa aqui Ele vai... Vai sacar Tem três, Ladinho Seiscentos reais Aqui, ó Deixa eu ver Ó lá, galera Vai puxando Vai saindo, tá vendo? Aí vai Saindo tranquila aí a peça Beleza? Ó, galera, aqui Eu vou desmontar esse lado também, né? Aí tinha uma folga Na bandeja Naquela bucha traseira lá atrás, né? Mas substituiu Não resolveu, né? Aí fiz o uso aí do transdutor, ó Ele tá aí, ó Você pega ele aqui, ó Tá vendo? Aí você vê o lugar que você quer colocar esse princípio Se você quiser colocar lá No prato Pra você escutar barulho Ele tem Uma pegada bacana aqui E aqui onde eu coloquei Ele ficou mais próximo aí em cima do... Do eixo Por isso que a gente escutou o estralo O estralo veio aí do rolamento, né? Se aquele lado lá Que eu desmontei Viu, galera? Aquele lado que eu já desmontei Tá estralando O que ele pegou a intensidade Foi maior aqui Então A gente vai desmontar aqui E vocês viram o rolamento lá Aquelas... Ele não pega 100% Então ele... Ó, é aquele pequeno deslogamento lá dentro Já é o suficiente pra gerar uma dor de cabeça Fabiano, vai por que você já não usou o cara Isso aí no começo do seu diagnóstico, então? Quem tem hora aqui, ó Cabeção, né? Não penso, não penso, raciocina Depois que o cara sofreu Puxa Aí tava aqui, né? Já viu Como que, né, galera? Mas então agora Vou desmontar Tirar certinho Levar pra prensa lá E quando eu sacar esse rolamentinho aqui Vocês vão acompanhar aí Porque, olha Já não tem muito E o pouco que tem tá caindo, né? É, a gente dá risada assim, galera Mas tem hora que Quem não pega aí Defeito de suspensão Aí que eu falo pra vocês, hein? Só por Jesus Mas beleza, galera Vamos desmontar aqui Bom, galera, aqui Eu vou desmontar esse lado também, né? Aí tem uma folga Na bandeja Naquela bucha traseira lá atrás, né? Mas substituiu Não resolveu, né? Aí fiz o uso aí do transdutor, ó Ele tá aí, ó Você pega ele aqui, ó Tá vendo? Aí você vê o lugar Que você quer colocar Esse princípio Se você quiser colocar no prato Pra você escutar barulho Ele tem uma pegada bacana aqui E aqui onde eu coloquei Ele ficou mais próximo aí Em cima do Do eixo Por isso que a gente escutou o estralo O estralo Veio aí do rolamento Né? Se aquele lado lá Que eu desmontei Viu, galera? Aquele lado Aquele lado Aquele lado Que eu já desmontei Né? Tá estralando O que ele pegou A intensidade Foi maior aqui Então A gente vai desmontar aqui Vocês viram O rolamento lá Aquelas Ele não pega 100% Então ele Ó É aquele pequeno deslogamento Lá dentro Já é o suficiente Pra gerar uma dor de cabeça Fabiano Vai por que Que você já não usou O cara Isso aí No começo Do seu diagnóstico Então Porque tem hora Que, ó Cabeção Não pensa Não pensa Raciocina Depois que o cara Sofreu Puxa Aí tava aqui, né? Já viu Como que Não é, galera? Mas então Agora Eu vou desmontar Tirar certinho Levar pra prensa lá E quando eu sacar Esse rolamentinho aqui Vocês vão Acompanhar aí Porque, olha Já não tem muito E o pouco que tem Tá caindo, né? É, a gente dá risada Assim, galera Mas tem hora Que quem não pega Aí depende de suspensão Aí que eu falo pra vocês Só por Jesus Mas beleza, galera Vamos desmontar aqui Ó, galera Aqui Eu vou desmontar Esse lado também, né? Aí tem uma folga Ó, na bandeja Naquela bucha traseira Lá atrás, né? Mas substituiu Não resolveu, né? Aí fiz o uso aí Do transdutor, ó E ele tá aí, ó Você pega ele aqui, ó Tá vendo? Aí você vê o lugar Que você quer colocar Esse específico Se você quiser colocar No prato Pra você escutar barulho Ele tem Uma pegada bacana aqui E aqui onde eu coloquei Ele ficou mais próximo Aí em cima do Do eixo Por isso que a gente Escutou o estralo O estralo Veio aí do rolamento Né? Se aquele lado lá Que eu desmontei Viu, galera? Aquele lado Que eu já Aquele lado Que eu já desmontei Né? Tá estralando O que ele pegou A intensidade Foi maior aqui Então A gente vai desmontar Aqui Vocês viram O rolamento Lá Aquelas Ele não pega 100% Então ele Ó É aquele pequeno Deslogamento Lá dentro Já é o suficiente Pra gerar uma dor de cabeça Fabiano Vai por que Que você já não Usou o cara Isso aí No começo Do seu diagnóstico Então Que tem hora Que, ó Cabeção Não pensa Não pensa Raciocina Depois que o cara Sofreu Puxa Aí estamos aqui Né? Já viu Como que Né, galera? Mas então Agora eu vou desmontar Tirar certinho Levar pra prensa Lá E quando eu sacar Esse rolamentinho Aqui Vocês vão Acompanhar Aí Porque, olha Já não tem muito O que tem Tá caindo, né? É, a gente dá risada Assim, galera Mas tem hora Que quem não pega Aí depende de suspensão Aí que eu falo Pra vocês Só por Jesus Mas beleza, galera Vamos desmontar aqui Galera, eu arranquei O outro aqui Eu tirei o outro aqui Pensa num trem Ajeitado Tá mais ajeitado Que o outro, né? Você vê isso aqui, ó Né? Agora Vamos ver o outro aqui, ó Deixa eu mostrar pra vocês Aí, galera Ó Ó Nossa Tá pior ainda Entendeu? Tá vendo, ó Essa parte do rolamento Aí Olha E já tava roncando Também, viu, galera Impressão da gente Falar roncando Roncando, né? Mas beleza Então Vamos tirar nossa Ó Aqui Vamos tirar aqui Pra nós ver Ó Entendeu? Ele tem um aspecto ali E Tem um parceiro meu Ele trabalha na Na SKS, né? Um dia a gente tiver Montem aí no canal Vou ver se eu coloco em cima Aí no card Pra vocês acessarem Pra vocês verem depois Ele falou aqui uma paradinha Que eu ia bater um papo Com ele, né? Ô Jaxo Jaxo Parceiraço nosso aí Beleza, galera? Então agora Eu vou imprensar Montar tudo isso aqui Certinho Montar no carro E a próxima tomada A gente já volta com ele funcionando Pra ver se já resolveu O problema ou não Beleza? Galera Aqui, ó Seguinte, ó Tô dentro da joinha aqui Beleza? Deixa eu engatar Já fiz uns testes nela, galera Pra esperar passar um carro lá Mas Resolveu o problema, tá? O problema tava aí na Nos rolamento aí Fiz a troca Deixou Ó, galera Até música pro meu ouvido Não estrala mais Eu vou até chorar de alegria Mas vocês viram que bacana aí A utilização do transdutor Batata, né? Batata Você põe ali Estralou Pode ir lá Que é acerteiro Entendeu? E vocês viram lá Como tava a situação do rolamento Então Esta meriva aqui Né? É O defeito dela aí O barulho Era os rolamentos Dentro Vocês viram como tava O rolamento lá, né? Fiz aí a troca do rolamento Montei certinho Ficou Top Nossa, cara Deixa eu ter aqui, ó Dá até risado O camarada aqui, né? Mas beleza Aí, galera Deixa eu voltar agora Pra oficina Só dar esse feedback Pra vocês aqui Ficou zeradinha Show de bola Olha a importância Onde a gente tá chegando aí Com o diagnóstico De suspensão Com o osciloscópio E é Quando você pega Aqueles barulhos Terrível Colocou ali o imã Bum Estralou Galera É batata Vocês viram aí A amplitude Que deu o sinal Correto? Ó, dá uma olhada aqui Ó, quer ver? Ó o sinal, ó Tá vendo? Esse momento aí É o momento onde ele estralou Né? Então fica bacana Aí uma dica aí Beleza? E as ferramentas Que vocês verem Eu trabalhar aqui no vídeo Igual eu falei pra vocês Tenham contato aí Caso queira saber Algum orçamento Algum tipo de ferramenta aí Beleza, galera? Vamos pra oficina lá Finalizar uns detalhezinhos E entregar pro cliente Que ainda tem cheiro de gasolina Que eu vou trocar A mangueira do tubo De abastecimento Que é muito comum Mas esse eu não vou gravar não Que isso aí é uma coisa Para um outro vídeo O foco mesmo aqui É o barulho da suspensão Beleza, galera? Tá, meio rio Beleza? Finalizado então aí Bacana É... Graças a Deus aí Sumiu O defeito Sumiu o estralo aí Casa cheia aqui ainda, galera Ó Tá vendo a oficina aí? Beleza? Deixa eu te falar Deixa eu falar Aqui, galera Eu usei aí O transdutor aí Pra gente Fazer, né? Nada nada Aqui o transdutor Ele tá aqui Muitos reparadores Já conhecem Alguém de transdutores Então esse cara Aqui é o transdutor Ó Que a gente vai colocar lá Ele tem Ele gruda Ele tem uma pegada No imã aqui Que é sensacional, galera Aí o que acontece Você gruda no lugar Beleza? Aqui é o O transdutor Eles são dois Tá? São dois Tá numa caixinha Não sei onde tá a caixinha Agora lá Porque tá na correria aqui Aí pra usar no KTS Esse transdutor Eu fiz a compra Desse Desse kitzinho aqui Né? Que é esse adaptadorzinho Aqui, galera Deixa eu ver Se eu tiro aqui Pra mostrar pra vocês Eita, nós Aí Ó Ele tem essa pontinha Aqui pra você Engatar lá Quando você compra ele E as duas pontas A bananinha Pra você colocar Atrás do KTS Beleza? Ele tem uma pegada boa Vocês viram que eu fiz o vídeo Andando com a Meriva Lógico Não 200 por hora Mas Andei lá Numa velocidade tranquila Que deu pra mim Fazer o diagnóstico E realmente O estralo Vinha do rolamento Vocês viram como Estava o rolamento lá Beleza? Moral da história É Sofri um pouco Porque Putz Deu um branco na cachola Aqui Aquela história que vocês Aí quando eu falei Pô Transdutor Que que eu tô marcando Se eu tivesse já usado O transdutor de primeira Já Eu não tinha sofrido O que eu sofri aí Desmontando Procurando por folga E não achei Que por fim Tinha a folga da Bialeto Mas não era o defeito Né? Tinha a bandeja quebrada Mas não era Mas o real defeito Era lá O rolamento solto Dentro do cubo Então Você tá aí Com estralos Desmontou tudo Não achou nada Suspeita aí Tem um transdutor? Se não tem Cara Adquire um Que é muito 100% Pra você pegar barulho É sensacional Tá? Caso você Interesse Adquirir esses Transdutores Aqui Galera Na descrição Passa pra vocês E a gente vai Trocando uma ideia Beleza galera Do demais Tranquilo Forte abraço Fui E na descrição Já falei Já falei Tem o endereço Fala demais Pelo amor de Deus Tá com o falador quebrado Beleza galera Tá com o falador quebrado Tá com o falador quebrado Tá com o falador quebrado